Nós vamos falar sobre o direito, os direitos do eleitor empregado. É lei, as empresas devem liberar os trabalhadores para que eles votem no dia das eleições. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora, ao vivo, com o repórter Rony Oliveira. Rony Oliveira, boa noite, boa quinta-feira. Hoje você vai trazer informação pra gente sobre os direitos que os trabalhadores têm nesse período de eleição, não é? Boa noite pra você e pra quem nos assiste. Exatamente, Bia. Quando chegar nesse período, nessa reta final para as eleições, fica essa curiosidade, principalmente pra quem trabalha, né? Saber se tem ou não esse direito de poder se ausentar do trabalho, de até ganhar uma folga, dependendo do local onde você mora. Sobre isso a gente conversa agora já com o advogado trabalhista Marcelo Ije, que vai trazer pra gente esses detalhes. Boa noite, seja bem-vindo ao Conversa Franca. Então, doutor, a gente quer entender um pouquinho sobre esses direitos, né? Quais são, de fato, os direitos que esses trabalhadores têm nesse período de eleições no dia da eleição? Bom, boa noite. Em relação ao direito eleitoral do trabalhador, é muito importante a gente destacar que nem sempre vai ter esse direito à folga. O direito à folga vai existir quando o trabalhador precisa dessa dispensa do trabalho pra poder ir até o local de votação e retornar ao trabalho. Existem situações, por exemplo, em que o trabalhador tem uma jornada de trabalho que se inicia no domingo, às 16h, e aí alguns trabalhadores têm aquele planejamento de sair de casa próximo do horário do trabalho pra depois ir para o trabalho. Ao chegar no trabalho, por exemplo, por volta de 16h30, esse trabalhador tem sim uma hora e meia de atraso, e esse atraso ele não é liberado do ponto. O empregador, nessa situação, ele vai poder descontar, caracterizar falta, advertência, por aí vai. Até mesmo porque, nesse caso específico, o trabalhador tinha ir todo o dia, desde 8h da manhã até aquelas 4h da tarde, pra poder ir ao local de votação. Uma situação muito interessante também colocar, diz respeito ao trabalhador que tem o domicílio eleitoral em outro município daquele que ele trabalha, quando é um município muito distante. Por exemplo, nós estamos em Terezinha, o trabalhador trabalha em Terezinha, e ele vota em Corrente, um município de 950 km, cerca de 12 horas de viagem. É um dos exemplos em que a gente coloca, em que ele vai poder ter, às vezes, dependendo do contexto, uma folga remunerada de até 3 dias para votar. Porque pra ele poder pegar um ônibus pra ir pra Corrente, ele vai precisar fazer isso no sábado pra chegar a tempo da votação no domingo, ter um domingo inteiro pra votar, e aí tem na segunda-feira pra poder retornar ao trabalho. O que é diferente do trabalhador que está em Terezinha e vai votar em Timon, em Autos, por exemplo, que ele não precisa de uma longa jornada pra trabalhar. Então, esses são os direitos dele. Já para aquele trabalhador que vai participar do serviço voluntário da Justiça Eleitoral, receber essas convocações, para ser mesário, por exemplo, e aí ele precisa fazer um treinamento antes, ele tem direito a uma folga dupla em relação a cada dia que ele trabalhar. Muita gente pensa que essa folga só é concedida para o servidor público, mas ele também é, sim, direito, lá previsto na legislação eleitoral, para o trabalhador da iniciativa privada. Por exemplo, se o trabalhador foi para o treinamento na Justiça Federal, é um dia de trabalho, duas folgas. Se foi para a eleição do primeiro turno, dois dias de trabalho, quatro folgas. Se for uma cidade que teve segundo turno, são três dias de trabalho, são seis folgas. Essas folgas não precisam ser gozadas continuamente, não precisa ser tiradas todas de uma vez só. Não é o empregador que define, nem é o empregado que define. É necessário ter um comum acordo, é essa a expressão que está lá na legislação, e que, porventura, se acontecer desse trabalhador ser demitido antes do gozo dessa folga, a empresa é, sim, obrigada a indenizar esse trabalhador por esse período de folga, com os respectivos reflexos em descanso semanal remunerado, por exemplo. Outra situação que é importante também a gente tratar diz respeito ao trabalhador que é candidato. Quando ele é candidato e ele é servidor público, ele tem a licença remunerada. Mas quando ele é trabalhador da iniciativa privada e ele vai ser candidato, embora ele não tenha a licença remunerada, mas ele tem uma suspensão do seu contrato de trabalho, e aí ele não vai receber aquela remuneração, mas ele também não perde o emprego. Ele não vai demitido por falta, por exemplo, demissão por justa causa pela falta superior a 30 dias. Ele tem essa suspensão, quando terminou o pleito eleitoral ele volta a trabalhar normalmente. E uma situação que já puxa esse gancho de desrespeito aí, que ficou muito falado na eleição pleito anterior, na eleição presidencial, diz respeito à discriminação política eleitoral do trabalhador, que é a situação em que tem a exigência, o constrangimento do empregador para o funcionário que tem um voto diferente do dele. E, diga-se de passagem, o empregador, o empreendedor, ele pode sim pedir o voto, ele pode pedir o voto ali para o empregado, ele pode levar um candidato para participar de uma reunião na sua empresa tranquilamente. O que o empregador não pode fazer, ele vai ter uma consequência criminal e também no aspecto trabalhista, que foi uma inovação que teve no pleito anterior, com várias condenações por isso, foi o caso em que empreendedores foram acusados de constranger, obrigar, prejudicar o trabalhador por não participar de uma reunião política ou por não votar ou não declarar apoio àquele candidato. Mas pedir o voto por isso simples é possível sim, não tem nenhuma implicação negativa. Doutor, então só para a gente finalizar aqui, a gente falou agora há pouco sobre pessoas, por exemplo, que votam em municípios aqui vizinhos, como Timor, Autos, que você colocou. A gente quer entender, sobre essa ausência que eles têm no trabalho, como é que funciona, como é que eles têm que comprovar? Bom, na legislação, ele não exige nenhum comprovante de votação para que você tenha esse direito à folga. O trabalhador, eles apenas comunicam ao empregador, ele sempre vai dizer apenas para a empresa, setor de recursos humanos, geralmente isso acontece com menores empresas que não têm um setor de recursos humanos específico. Olha, vou votar, não precisa formalizar isso necessariamente, vou votar, vou no horário tal, ou vou pela parte da manhã e volto, ou então eu vou na parte da tarde, vou com a família, vou de carona, eu vou precisar desse horário tal, e a empresa não vai poder impedir. Se a empresa impedir e ficar comprovado, isso configura dano moral e pode aí ter uma implicação na justiça do trabalho. Doutor, a Beatriz está lá no estúdio, a apresentadora, ela tem uma pergunta. Bia, qual a pergunta? Rony, uma coisa são os direitos assegurados na lei, outra coisa são esses direitos se valerem na prática. Se o empregado se sentir prejudicado, que caminho ele deve tomar? O que é que ele deve fazer? Doutor, a Bia quer saber, se nesse caso o empregado se sentir prejudicado por alguma determinação que foi dada, o empregador, ele não seguiu a risca, o que tem na lei, o que é que acontece? Bom, a gente precisa tratar dessa questão de sensibilidade, de se sentir que não foi concedido esse direito dele, a gente precisa tratar de ônus de prova. Se ele conseguir provar que realmente ele sofreu aquele dano, que ele sofreu aquela consequência, se tivesse sido dada uma advertência para ele indevida, se tivesse sido feita um desconto salarial indevido, se ele tivesse sido constrangido e houver prova por isso, que às vezes acontece em grupo de WhatsApp da empresa, às vezes na própria filmagem em uma rede social, acontece em diversas situações. Se esse trabalhador conseguir provar isso daí, ele pode procurar um advogado, vai para a Justiça do Trabalho, entra com a reclamação trabalhista, inclusive pode acontecer o caso de incidir direito de rescisão indireta, que é aquele trabalhador que não pediu demissão, continua trabalhando e diz, eu determino, eu considero que o meu contrato de trabalho foi encerrado por culpa exclusiva do empregador, e aí esse é o exemplo que ele vai contar, sofreu essa sanção indevida, seria uma rescisão indireta, o empregador vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas, além do dano moral. Por isso é que a gente recomenda que nesse período eleitoral, que às vezes os ânimos são acirrados, é preciso que haja a compreensão mútua e o respeito mútuo, tanto do empregador quanto do empregado, tanto para não exigir folga demais, que às vezes ele não tenha direito, como também para conceder a folga para ele exercer o direito ao voto. Doutor, muito obrigado por receber a gente, foi um prazer conversar com você e trazer essas informações para você de casa, que é empregada e está sem saber como vai fazer nesse dia das eleições, estão aí as dicas para vocês seguirem, e agora vocês já sabem que é lei, e caso não seja cumprido, vocês podem recorrer sim. Bia. Muito obrigada, Rony Oliveira, agradeço também o nosso entrevistado, de fato, com muitos esclarecimentos, porque acredito que tem bastante empregado que não tem noção ainda, ou clareza do que é um direito neste período eleitoral.